salve salve molecada sejam bem-vindos a mais um episódio de StumbleGuys no canal meu game favorito o canal onde você vai encontrar episódios diários de StumbleGuys mano então chega no like se inscreve compartilha ative o sininho para não perder nada beleza bora para a primeira do dia em nem sei quem eu sou aqui tudo igual todo mundo em skin de coelhinha doido desse maluco ali ó preto e branco tá ligado bom bom o bom Ah, mano, é perdido. Não tem lá aí, né, galera? Ah, mano, afinal, ah, eu sei que eu ia ter, cara. Caraca, mano, ia ter oportunidade de jogar ela toda até a final. Nunca cheguei lá no final. Ah, mano, ia ter oportunidade. É uma ideia. Agora é a finalzinha, bora ver quem vai levar Black Dash, mano É, deu mole Olha, deu sorte também, mano Isso é louco Ai, meu filho, pra ver você não vai ganhar, não Esse tem as manhas, vocês viram, né Oxi, o que ele quis fazer aí Aí não dá, né, parça Perdeu, galerinha Bora, ir aqui Ó, um raro sim Depois a gente aqui, tá Galerinha, se você curtiu, deixa o like Se inscreve, compartilha E é nóis, valeu Fui Fui